E o seu adversário, o bordeiro vermelho, representando a equipe Mara e Catim, Douglas. E o seu adversário, o bordeiro vermelho. 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 E o adversário, o bordeiro vermelho. E o adversário, o bordeiro vermelho. E o adversário, o bordeiro vermelho. O que é isso? 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 Boa! 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 O que é isso? 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 O que é isso?